A Mareta Cheia 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 Sobe marém Sobe marém Sobe marém É de maré, pocaíla de maré 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 Parabéns, Senhor Salmão 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 Para me ver o Senhor também Para me ver o Senhor também Para me ver o Senhor também Para mí Deus Senhor Salve Para mí Deus Senhor Salve Para mí Deus Senhor Salve Para viver o Senhor também Para viver o Senhor também O balão, o balão, o balão O maior ativado, você maquiado Chegou na Bahia a morrer O balão subiu, o balão venceu O maior ativado, você maquiado Chegou na Bahia a morrer O balão subiu, o balão venceu O maior ativado, você maquiado Chegou na Bahia a morrer O balão subiu, o balão venceu O maior ativado, você maquiado Chegou na Bahia a morrer O balão subiu, o balão venceu O maior ativado, você maquiado Chegou na Bahia a morrer O balão subiu, o balão venceu O maior ativado, você maquiado O balão subiu, o balão venceu O maior ativado, você maquiado Chegou na Bahia a morrer O balão subiu, o balão venceu O maior ativado, você maquiado O maior ativado, você maquiado Chegou na Bahia a morrer O balão subiu, o balão venceu O maior ativado, você maquiado Chegou na Bahia a morrer O balão subiu, o balão venceu A hora do rio, a frente e a noção jogou na porta, desceu Bala subiu, bala desceu O marco do ser mafiado, chegou na Bahia, morreu Bala subiu, bala desceu O marco do ser mafiado, chegou na Bahia, morreu Bala subiu, bala desceu A hora do rio, a frente e a noção jogou na Bahia, morreu Bala subiu, bala desceu Boa galera